Ah, tu tá na prefeitura? Tô, tô na prefeitura. Ah, tá. O Miguel também? Ué, eu peguei um Hitman aqui. Que isso, peraí? Hitman? É, alguém te contrata pra te matar, outra pessoa. É bom, mano. Alguém tem que te contratar. Alguém tem que pagar. Alguém tem que te contratar. Alguém tem que pagar. Eu não quero com esse carro fúnebre preto, não. Eu vou mudar a coisa. Por que os caras fazerem a decoração LV? Não tem nada aqui? Mano, eu não sei, mas eu tô com a impressão firmeira. Eu tenho que ir pra algum lugar. Eu tô voltando, beleza. Eu vou turnar o meu carro aqui, que eu não vou com esse carro preto assim, ó. O cara vai botar o cheat lá de Nitro. Não, eu tô aqui no... Eu tô aqui no... Tem spray aqui, vou turnar esse carro. Caramba, errei. Tem cheat de Nitro. Claro. Vou colocar o Nitro mesmo aqui, ó. Vê? Vamos mudar a cor aqui, a cor do carro. Vai ser um amarelo. A cor do carro 2 vai ser um... Engraçado é que aqui não tem... Marrom. Aqui não tem... Roda. O cara é mais rodona. Pedágio. Mas não é sempre que ele tem. Farol. Pronto, aqui, ó. Tu nadão aqui, ó. Só colocar o Nitro aqui. Deixa eu ir lá buscar o... Deixa eu buscar o defunto lá. Por você? Olha aí, segura o carrão, ó. O carro tá com Nitro, ó. O Romero tá com Nitro aqui, ó. Só eu que já tô aqui. Eu tô chegando. Mano, eu preciso pra você que vai pelas aventuras. Eu vou passar aqui. Eu acho que eu vou passar aqui. Ah, acho que eu vou passar aqui. Você tô em EDS já. Ela foi meio triste. Nossa, coitado. Não, entendi de porra. Morreu. Agora, tipo, o cara morre antes aí. Aí é meio triste. Gente, a gente largou o emprego da 12 mil pra 700 por corpo. É sério? A gente tem que esperar a recarga por 13 minutos. Ah, não. Deve tomar no cu. Sério? Ah, desiste. Eu me demito. Deixa eu voltar o carro de volta. Vamos lá pra... Tô voltando eu com o carro aqui. Nossa, mano, o caminhoneiro dá muito mal de medo. Não vai me demitir, hein? Deixa o corpo lá pronto. Eu me demito. Caramba. Academia de Bombeiro, beleza. Academia de Bombeiros aqui. Ah, bombeiro tem academia também. É, a loucademia também, né? É pra cá, gente. Ah, tá. Vai, Chazan. Cessão de cinto, né? Não, acho que sim. Agora eu tô. Ó, cinto. Ai! Isso, dirige que é uma porra. Isso, é. A loucademia de bombeiro, ó. Isso, o fogo é aqui, né? Pinta da puta. Eu não ganhei dinheiro e a gente ia pagar o fogo. Tudo no... Entra aí, vai, vai. Vai, aqui. Tem, tem, tem. Aqui, aqui, ó. Tem? Ai, o que eu mandei. Bombeiros de vana, tudo vai sair de incêndio. Aí que é bom, né? É fácil nós matar todo mundo no incêndio, né? Aí, velho. Eu sou o maior bombeiro do planeta, velho. Cala a sua boca. Tudo lindo. Para de jogar essa água aí, ó. Ah, seguimos o descer. Não tem um bombeiro do mundo nesse daí. Tem mais um aqui, Eduardo. O gás explodiu. Eita, tá mal. O gás explodiu aqui. Explodiu toda a tubulação de gás aqui. Ó, o gás. Ó, o gás. Ó, o gás. Cadê? Tá bom. Ah, não. É a Dede. É a Dede pra ver o ID. Eu sei. O ID do carro. Onde está o carro? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá, pô. Eita, tá mal. Isso. Faz isso aí, Dede. Pera ai gente O que que é? Louca de meio de polícia Pô, bombeiro Não cara, eu to confuso que é Caramba Quase bateu cara, valeu pelo caminhão ai viu Oh oh, volta pro caminhão Caramba Que isso gente Bacana que eu to a pe- Wow